Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Pernas. Hoje nós vamos falar sobre como descobrir a mutação do filhote assim que ele nasce. Eu acho que não tem ansiedade maior do que ter que esperar 15, 20 dias para saber qual vai ser a mutação dos seus filhotinhos de calopsita. Mas o que ninguém te contou é que dá para saber a mutação desse filhote assim que ele nasce. É óbvio que não dá para saber todas as mutações, tá? Então se você está esperando que eu vá te dizer exatamente qual é a mutação do seu filhote, não dá para saber. Mas algumas mutações dá para saber e dá para ter uma noção geral de como esse filhote vai ser. Primeiro de tudo o que a gente tem que saber é que se você tem um casal da mesma mutação, os filhotes vão nascer obrigatoriamente daquela mutação. Então se você tem um casal de lutinos, os filhotes vão nascer lutinos. Se você tem um casal de arlequins, os filhotes vão nascer arlequins, tá? Existe uma regrinha aí, uma margem de erro, mas ela é tão pequenininha que eu vou desconsiderar aqui nesse vídeo. Assume que se você tem um casal de calopsitas da mesma mutação, todos os filhotes sempre vão nascer daquela mutação. Lembrando que silvestre não é mutação. Então se você tiver dois silvestres, não significa que os filhotes vão nascer só silvestre, tá? Porque tem o que o macho porta. Agora, qualquer mutação, sim. Se você tiver dois arlequins, pode ser que nasça arlequim cara branca, mas vai ser arlequim. Se você tiver dois arlequins, pode ser que nasça lutino arlequim, mas vai ser arlequim, tá? Se os pais são arlequins, sempre nasce arlequim. Se os pais são lutino, sempre nasce lutino. Se os pais são pérola, sempre nasce pérola. E assim por diante. E aí não esqueça que só porque tem várias mutações, isso não elimina o que eu acabei de falar, tá? Então, por exemplo, se você tem um macho que é lutino, pérola, e uma fêmea que é arlequim, pérola. O pai é pérola, a mãe é pérola, todos os filhotes vão nascer pérola. Ah, mas eles podem nascer pérola e outras mutações? Sim, mas todos serão pérola. Então você já sabe que eles vão ser pérola, tá? O mesmo serve para outras mutações. Então, quando o seu filhote nasce, ele pode nascer com duas colorações de plumagem, tá? Plumagem é aquele pelinho que o filhote nasce, porque o filhote não nasce com pena. Se o seu filhote nasceu com a plumagem amarela, significa que ele não é um cara branca. Ele não tem a mutação cara branca. Então, ele vai ter a bochechinha ali amarela ou a bochechinha laranja. Se ele nasceu amarelinho. Agora, se o seu filhote nasceu todo branquinho, com a plumagem branquinha, ele é um cara branca. Então, ele não vai ter a bochecha, tá? Como eu já expliquei aqui no vídeo de mutações. Ele não vai ter a bochecha. Ele vai ter a bochecha branca ou cinza, junto da cor do corpo. Então, já de cara, já dá para saber a base de cor do seu filhote. Ou ele é a cara amarela, se ele nascer amarelinho. Ou ele é a cara branca, se ele nascer branquinho. Agora, vamos observar outra característica para determinar outras mutações. Assim que o filhote nasce, você vai observar o olho dele. Então, o olho, ele pode ser de três cores. Ele pode ser todo escuro, preto. Ele pode ser todo vermelho. Ou ele pode ser vermelho com a borda escura. Se o olho for todo escuro, esse filhote pode ser pérola, pode ser arlequim. Enfim, as mutações que não mudam cor de olho. Se o filhote nasceu com o olho todo vermelho, esse filhote pode ser lutino ou fulvo. Tanto o fulvo bronze como o fulvo cinza, o prata recessivo. É claro que, como eu já falei, se a sua ave não porta gene fulvo. Se você não sabe se porta, assume que ela é um lutino. É muito mais fácil nascer lutino do que fulvo de um casal de calopsitas que você não conhece a genética. E se o seu filhote nasceu com o olho vermelho, mas a borda do olho escura, esse filhote vai ser um canela. Detalhe, o lutino sempre é predominante nesses casos. Então, se o seu filhote nasceu com o olho escuro, ele não vai ser lutino de jeito nenhum. Se ele nasceu com o olho avermelhado, mas com a borda escura, que indica que ele é canela, ele não vai ser lutino de jeito nenhum. Mas, se ele nasceu com o olho todo avermelhado, e você sabe que ele é um lutino, porque ele é filho de lutinos de repente, ele pode ser canela, tá? E ele pode ser outras mutações também, mas o lutino sempre predomina. Então, quando o lutino aparece com outras mutações, o olho do filhote sempre vai nascer cor de olho de lutino, todo vermelhinho. E se ele não nascer todo vermelhinho, o filhote não vai ser lutino. Vai ser das outras mutações que eu já expliquei aqui. E aí, sabendo disso, agora ficou mais fácil, né? Se você tem um casal que teve um filhote branco com o olho todo vermelhinho, ele vai ser um lutino cara branca, né? O pessoal quer muito, o pessoal procura muito. Se o seu filhote, ele nasceu amarelinho, mas com o olho todo vermelhinho, ele vai ser um lutino cara amarela. Se o seu filhote nasceu branquinho, com o olho vermelho, e volta do olho mais escuro, ele vai ser um cara branca canela, né? E assim por diante, você já consegue definir mais ou menos, descobrir assim que nasce, como é que vai ser esse filhote quando crescer. É óbvio que se ele for Arlequim, a gente não tem como saber a marcação. E a gente só tem certeza se ele vai ser Pérola ou Arlequim, se os dois pais forem Arlequim ou se forem Pérola. Senão a gente tem que realmente esperar o filhote crescer um pouco mais, com uns 15, 20 dias pra gente ver a plumagem e ver como é que vai ficar esse filhote. Infelizmente não dá pra gente saber tudo, mas só com essa informação já dá pra gente saber uma gama de mutações, de combinações de mutações que os filhotes podem ser. Aqui sempre que nasce um, ou ele é filho de dois Arlequins, reversos, né? E se ele nasce com o olho vermelho, eu já sei que ele vai ser um lutino. Dá pra você ter uma ideia bem grande do que vai nascer pelo casal que você tem. Eu sei que aqui não vai nascer bochecha amarela, não vai nascer pastel, então já dá pra ter uma noção bem grande do que vai nascer, tá bom? Então resumindo um pouquinho, combinando a mutação dos pais, mais a cor da plumagem dos filhotes, mais a cor dos olhos dos filhotes, dá pra você ter uma ideia bem grande e já assim que ele nasce, já dá pra você ter uma noção de como vai ser aquele filhote quando ele for maior, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é inscrito no canal, curte aqui, compartilhe nosso vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você receber sempre que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!